É, meu amigo João Carlos, olha no domingo aí, dia 14, o seu aniversário, né? E o pessoal homenageando você. A gente foi convocado pra vir aqui na rua Padre Teobaldo Blumer, aonde o pessoal aqui da Sabores, em especial o seu Antônio, está lhe oferecendo este bolo. Belo bolo, com alguns docinhos aqui embaixo, ó, toda a fabricação caseira, artesanal, do jeito que você gosta. Duvido que vai sobrar um moranguinho desse pra contar a história. Boa noite, seu Antônio. Boa noite, né? Tudo bom? O senhor e a esposa aí tem a Sabores, é confeiteiro, trabalha com bolo e salgado. Exatamente, nós trabalhamos com doces, salgados, né? Principalmente bolos pra casamento, bombons, fazemos todas as confeitarias. E aí gosta muito do João? Tá sempre assistindo o programa? Eu adoro o João, né? Sabe, é amigo da gente, né? Entende? Eu lembrei do aniversário dele, falei, João, o dia que você fez o aniversário, mas faz uns três meses quase. Falei, vou fazer um bolinho pra você. Tá certo, e agora tá mandando, nós vamos levar a encomenda aí. Mas, olha, vou dizer uma coisa pra você, senhor Antônio, não vai sobrar nada. Espero que você goste e que, vou dar um recado pra você. João, felicidades pra você, que Deus lhe dê mais força do que você já tem, que possamos ter sempre você com toda essa alegria e ajudando o pessoal que necessita. Amém, amém. Eu queria que o senhor deixasse aqui um telefone aqui da Sabores, pra quem quiser, tiver interesse em contratá-lo aí também. É, 3629-7432. Esse é o fixo, vai ter um celular. 99-29-1033. João, cara, estamos levando pra você. Agora eu quero saber se você vai deixar um pedaço pra nós, viu, cara? Nós estamos aqui trabalhando e eu sei que você vai devorar tudo isso, viu?